Nesta semana, uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo apreendeu cerca de 23 mil caixas de sabão em pó falsificados em supermercados da Grande Vitória e acendeu um alerta em consumidores de todo o estado que muitas vezes nem imaginam que estão adquirindo produtos adulterados. Não sei, tristeza mesmo para quem compra. Para não se tornar vítima dessa falsificação, o diretor do PROCON de Linhares orientou como identificar a alteração nos produtos de limpeza. O consumidor deve estar atento, como você pode ver aqui, a gente tem o atendimento ao consumidor, que é o saque, que deve ser usado pelo consumidor caso ele encontre alguma dúvida daquele produto. Ele pode estar ligando para o saque da empresa, aqui tem todos os dados, telefone, ele entra em contato, passa a dúvida dele. O fabricante vai ter o maior prazer em estar solucionando. E aqui embaixo você tem outro selinho com a data de validade, o número do lote, a data que foi fabricado o produto e a data que vai vencer aquilo. Esses dados, quando o produto é um produto autêntico, esses dados são bem claros e bem legíveis. Quando se trata de um produto falsificado, geralmente você vai encontrar alguma falha nessas informações. Na maioria das vezes, a dona de casa busca produtos que tenham um preço mais acessível, mas o barato pode sair bem caro. E para não ficar no prejuízo, o consumidor que constatar algum desses lotes falsificados deve procurar o supermercado, assim como os próprios estabelecimentos devem procurar o fabricante. Porque o estabelecimento que comercializou esse produto falsificado, ele tem o maior interesse também em resolver isso, solucionar. Porque, como foi em alguns casos aí demonstrado, ele foi uma vítima também. Então, tanto o fabricante quanto o fornecedor vai ter o maior interesse em estar solucionando isso. Então, a princípio, procurar onde comprou, buscar a solução do problema. Se houver alguma dificuldade, aí está procurando a gente no PROCON. Ele vai estar contactando o fabricante, que foi vítima do uso do seu nome, e a polícia também, que aí já passa a ser um caso policial. Os produtos falsificados foram encontrados em supermercados de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Ainda não há confirmação dessa ação também em Linhares, mas todos os comerciantes já estão atentos. Quando é levantado isso, numa cidade do estado, todo o estado fica em alerta, né? Então, todos os distribuidores, aquela rede de supermercado, que compra já fica com alerta e passa a fazer um trabalho já de investigação em cima disso. Porque eles também são vítimas, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.